Projeto Melhor em Casa leva equipes de saúde até pacientes que não conseguem se locomover até os hospitais. Homenagem ao profissional de educação física lota o plenário da Câmara Municipal. Partilhar conhecimento e ajudar o próximo são os objetivos da Cruzada de Assistência de Jacareí. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Segunda-feira, 10 de setembro, muita gente voltando à rotina depois de um feriado prolongado. E para você começar muito bem a semana, vamos conferir o giro de notícias aqui na TV Câmara que traz as informações aqui de nossa região e também da mídia nacional. Bom, jornal semanário, 784 famílias de Jacareí podem ser retiradas do Cadastro Único. Nós vamos comentar essa matéria daqui a pouco, mais uma matéria agora diária de Jacareí. Eleições, Jacareí tem 13 candidatos a deputado estadual e 5 candidatos a deputado federal. Atualmente, nós, aqui na nossa cidade de Jacareí, não temos ninguém de Jacareí ocupando cadeira, nem no Legislativo Federal, nem estadual. Nessas eleições temos aí 13 candidatos. Próxima notícia, jornal Ovale. Quatro escolas da RM Vale estão entre as 100 melhores do Brasil. Quatro escolas aqui, então. O resultado do IDEB aponta essas quatro escolas da nossa região. Próximas manchetes. Folha de São Paulo, em dois anos, infraestrutura do país perde 40 bilhões. Investimentos em transporte, energia, telecomunicações e saneamento. Não compensam a depreciação, diz o estudo. Próxima matéria. O Estado de São Paulo, presidenciáveis fazem debate com menos ataques e mais propostas. Esse foi o debate de ontem na TV Gazeta. Isso aí. Para falar com a gente sobre essas e outras notícias, recebemos aqui no estúdio do Bom Dia, Jacareí, o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilani. Bom dia, Rodrigo. Comenta um pouquinho essas manchetes dos jornais, começando pelo semanário. Essas quase 800 pessoas que vão perder esse... Podem, correm o risco de perder esse benefício de prestação continuada a partir de janeiro do ano que vem. O que é esse benefício de prestação continuada? É uma espécie de uma garantia de um salário mínimo por mês às pessoas maiores de 65 anos, que são os idosos, ou então aquelas pessoas que têm deficiências de qualquer natureza, deficiências mentais ou físicas, cujas famílias não têm condições de manter essas pessoas. Então, essas quase 800 que o semanário indicou que podem perder esse cadastro, precisam entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social para renovar o cadastro, ou então acertar algum erro de endereço ou de algum dado da família que esteja fora da atualidade do cadastro dessas pessoas. Basicamente, Rodrigo, essa perda do benefício é em função de atualização cadastral. Não é porque está sendo revisto algum benefício, algum status do... Ah, tal situação não vai mais ser beneficiada. Não é isso. É questão de cadastro. Cadastro. Às vezes a família muda de endereço, ou muda algum dado de telefone, ou a pessoa, sei lá, se casa e não avisa. Então, as pessoas precisam entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social de Jacarei para fazer essa atualização. Se não fizer atualização até o fim desse ano, a partir de janeiro a pessoa, então, não recebe mais esse benefício. Até o final do ano, a Prefeitura de Jacarei vai fazer mutirões nos próprios bairros para as pessoas poderem fazer essa atualização. Então, dá uma olhadinha no site da Prefeitura, porque lá constam os endereços de onde acontecerão esses mutirões para você poder atualizar, então, o seu cadastro e não perder o benefício, como o Rodrigo está falando. É uma notícia importante, porque essas famílias, às vezes, dependem do dinheiro, do benefício, para poder manter a casa ali, manter a pessoa que precisa, ou idoso, ou então deficiente. Sobre a manchete do diário, que são os 13 candidatos a deputado estadual e 5 a estadual, eu vou passar os nomes aqui em ordem alfabética. Para deputado estadual, a gente tem o Alex Tafanuel do PROS, que foi vereador, a Ana Abreu do PSB, que foi candidata a prefeita em Jacarei, Joaquim Ferreira Neto do Podemos, Érica Santos do Patriota, José Faria do PT, também é ex-vereador, o Fernando Dautico Original do PSC, que é atualmente vereador em Jacarei, Hernani Barreto do PDT, foi ex-vereador, o Júlio Pires do PSDB, Lilian Ferreira do Podemos, Nilson do Parque Meia Lua do PSN, do PHS, perdão, a Jerusa Silva também do PHS, candidato a deputado estadual, Paulinho do Esporte do PSD, e o Valmeiro Meia Lua da Democracia Cristã. Os dois últimos atualmente vereadores. Vereadores em Jacarei. E para deputado federal, são cinco, o Danilo Paulo do Podemos, o Diobel Dadidos do Patriota, que é ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Edgar Sazak do DEM, também ex-vereador, Rosalina Ferreira do PV, e o Célio Reis do PROS. Esses são os candidatos a deputado aqui em Jacarei, federal e estadual. Dezoito candidatos ao todo, então, né? Lembrando que o último candidato eleito em Jacarei foi o ex-prefeito Marco Aurélio de Souza, em 2010, deputado estadual. E deputado federal a gente não tem na cidade desde os anos 80, quando o Luiz Máximo foi eleito, anos 90, quer dizer, o Luiz Máximo foi eleito em 92, em 90, para deputado federal. Ele entrou como suplente e ficou lá na Câmara por dois anos. E, finalmente, a manchete do Vale, que é sobre as escolas que tiveram a melhor nota aqui na região do Vale do Paraíba, duas são particulares, que é o Colégio Embraer de São José dos Campos, que ficou em 13º no ranking geral das 100 escolas, e o Objetivo Júnior de Taubaté, que ficou em 15º. As escolas estaduais, o Colégio Técnico de Lorena ficou na posição número 76, e o Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá ficou na posição número 99, e isso no ranking nacional do IDEB, então as escolas aqui da região do Vale do Paraíba. Não entrou nenhuma de jacarim, mas o Vale do Paraíba está representado aí. Bom, o voto, como conhecemos hoje, com uma eletrônica e apuração rápida, não existe há muitos anos. Ao longo da história, muitas reviravoltas e curiosidades marcam a trajetória desse instrumento da democracia. Nós vamos conhecer agora um pouco da história do voto. Somos uma democracia jovem, costumam dizer. Isso porque foram muitos os períodos em que o brasileiro não pôde exercer o direito de eleger seus representantes. Mas o voto por si mesmo não é tão garoto assim, não. Deve lembrar mais um ancião que ao longo do tempo foi mudando, ampliando seu poder, rejuvenescendo, passando dos tempos da antiga eleição a bico de pena, um outro nome para fraude, até a urna eletrônica dos nossos dias. No caminho, muitas reviravoltas e curiosidades. 32 anos depois de Cabral descer da caravela, fomos apresentados ao recém-nascido. O primeiro voto. Mas não era para qualquer um. Na verdade, não era para praticamente ninguém. Uns poucos habitantes do futuro país elegeram em 23 de janeiro de 1532 o Conselho Municipal da primeira vila que fundada, São Vicente, hoje o estado de São Paulo. Eleger não é bem a palavra. Num pleito indireto, foram escolhidos seis representantes que, em seguida, definiram os oficiais do Conselho. Um salto para 1821. Com base na Constituição espanhola, já que não havia nem sinal de lei eleitoral por aqui, fomos às urnas eleger 72 ilustres brasileiros para nos representar na corte portuguesa. Não era pouca coisa, mas não havia voto secreto. Luxo que só o tempo traria. Logo vem a independência e, com ela, nossa primeira legislação eleitoral orientou a eleição da nossa primeira Assembleia Constituinte nos tempos da Carta de 1824. Um marco, mas nem tudo eram flores e cidadania. As fraudes eleitorais entravam para a história, querendo você transferir o seu direito de escolha para outra pessoa. E como pensar em eleição limpa sem sequer título de eleitor? Esse era outro luxo que só o tempo traria. E, desse jeito, o que mais havia era voto em nome de morto, de criancinha. Agora estamos em 1881. E é hora de colocar ordem na vida desse adolescente chamado voto. Daqui em diante, para ir à urna, só com um documento específico na mão. O título eleitoral finalmente foi instituído. Dez anos depois, o voto já podia ser considerado um adulto. Foi em 1891 que usamos pela primeira vez esse instrumento para escolher presidente e vice-presidente. A República ainda estava no berço, como estiver o voto lá em 1532. Prudente de Moraes foi o primeiro a ser eleito dessa forma. Mas logo o bebê República mostrava cansaço, dando lugar à Revolução de 30 e ganharia o apelido de República Velha. Período em que a fraude, o chamado voto de capresto, e as eleições ilegítimas fizeram a festa. Mas a história da democracia no país nunca parou. E com a mesma energia com que sobreviveu obstáculos, como Estado Novo e os militares de 64, fez a gente reencontrar o voto aos pouquinhos. Da reação aos ditadores em 74, a vitória dos governadores da oposição em 82, chegamos ao movimento das diretas já e ao grande reencontro entre povo e voto em 1989. De lá pra cá tivemos incidentes, mas nada que nos fizesse abandonar esse cara com tanta história pra contar. O voto, que de velho não tem nada hoje em dia. Ao contrário, informatizado como ele só, é capaz de revelar sua matemática em apurações que duram menos de uma noite. Tão moderno, objetivo e atual quanto o hashtag de internet. Tá aí, muito bem, a matéria da Rede Legislativa. Ao longo desta semana, vamos conferir outras matérias que falam sobre o voto, sobre as eleições de forma geral, seus vários aspectos sobre o processo eleitoral. Bom, agora é hora de conferir como ficam as temperaturas para hoje e amanhã, aqui na previsão do tempo da CPTEC-INPE. Hoje, segunda-feira, temos aí um amanhã com algumas nuvens, mas o tempo vai ficar mais estável aqui em Jacaril. O sol aparece durante boa parte do dia, a umidade relativa do ar fica em 55%, sem chances de chuva na segunda-feira. a mínima fica em 13 graus e a máxima pode chegar aos 26. Amanhã, terça-feira, poucas mudanças neste quadro, terça-feira um pouco mais, com um pouco mais de nuvem, vai ser um dia de poucas nuvens, teremos poucas nuvens, vamos diminuir aí a incidência das nuvens, com o sol predominando durante todo o tempo. A umidade do ar vai marcar 56% e os termômetros devem variar entre 12 graus de mínima e 24 graus de máxima. O final de semana foi uma mistura de temperatura, né? De manhã estava uma temperatura, à tarde estentava, à noite fazia frio, num dia só. Para quem gosta de trocar de roupa aí, né? Usar vários looks, como o nosso repórter Aleph Gonçalves, dá para isso, aproveitar todos num dia só. Mudando de assunto, há seis décadas, os voluntários dão um tempo e talento em uma obra social, na qual todos se propõem a viver a fraternidade e partilhar conhecimento. O objetivo inicial da cruzada de assistência de Jacareí era incentivar a população a não dar esmolas e encaminhar os necessitados para organizações que realmente pudessem ajudá-los. Mas, ao longo dos anos, outras atividades começaram a ser desenvolvidas e tudo sem perder o grande foco, a ajudar o próximo. A Maria Cristina sempre foi muito ativa e, quando se aposentou, não quis ficar parada, não. Para ela, sempre há tempo para aprender e se aposentar é um recomeço para novas realizações. Eu sempre pensei, assim, que quando eu fosse me aposentar, o que eu faria, né, porque eu era muito ativa, trabalhava os três períodos, e aí eu soube da cruzada, né, vim procurar aqui e aí faço os meus bordadinhos e esse ano também eu fiz o desfiadinho, que é a manta de bebê. Porque a gente pensa que aposenta, não serve para nada, né, mas não é não, a gente está aí para fazer novas descobertas. Assim como a Maria, dezenas de alunos participam de ações e cursos desenvolvidos pela cruzada de assistência de Jacareí. Nós temos aqui uma escola, que nós chamamos de escola de Santa Zita, onde ensina-se bordados, crochê, tricô, corte e costura, pintura em tecido, pintura em caixinhas de madeira e muitas outras coisas. A dona Vilma chegou aqui como aluna e hoje é professora voluntária. É, já estou ensinando, agora já estou ensinando. Eu fico procurando na internet coisas novas, aí eu trago para cá para ensinar para o pessoal. Todo mundo devia vir aqui fazer, porque é uma terapia. A gente conversa, a gente bate papo, a gente brinca, a gente borda, a gente troca abordado, troca abordado, troca ideia, troca tudo. Muito bom. Já que aqui é um lugar de colocar a mão na massa na hora de aprender, eu estou aqui com a dona Vilma que vai me ensinar o ponto entrelaçado. Mas eu já vou avisando que eu não sou muito boa de corte e costura, não. E nem desses trabalhos manuais, mas eu vou tentar. A dona Vilma diz que é fácil, né? Facilha. Bom, aqui nesse ponto, a gente tem que contar as casinhas. Já deixou a make preparada aqui para mim? É só passar a linha agora, né? Isso, só puxar. Gente, eu estou tentando aqui e a dona Vilma vai falar como é que eu estou me saindo. E aí, dona Vilma, está me saindo bem? Está saindo bem, sim. Aprender rapidinho. Bom, então está bom. Se ela falou, eu vou continuar tentando aqui. O custo dos cursos oferecidos pela escola são baixos. Varia entre 10 e 30 reais. E toda a população pode participar. Mas além dessas atividades, o grande foco é o trabalho assistencial, que completa 60 anos de história. A missão da Cruzada é ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Nós concedemos cestas básicas, nós temos um curso para gestantes e essas gestantes, toda quarta-feira de manhã, elas têm aulas sobre diversos assuntos, inclusive tratamento dos filhos. Esses dias nós tivemos uma fisioterapeuta explicando como que elas deveriam se preparar para o parto. E no momento do parto, elas recebem, além da cesta básica, elas recebem também uma cesta para o neném recém-nascido. Um outro diferencial do trabalho é o bazar. Aqui, pessoas carentes que precisam de roupas podem vir escolher o modelo e o tamanho ideal para toda a família. Essa doação de roupa é feita todas as terças-feiras. A partir das duas... A partir não, as duas horas. Eles chegam, todos são atendidos, que estão aí na porta. Eles entram, fazem uma ficha. Todas as pessoas que moram em Jacareí têm que trazer comprovante de endereço e uma identidade. A organização é mantida através de doações, bazar beneficente, onde são vendidos produtos produzidos pelos próprios alunos e muito trabalho voluntário. E para colaborar, é fácil. Basta ter vontade de ajudar alguém. Eu acho que a gente se comprometendo, nós é que ganhamos. Sempre nós é que ganhamos. em saúde, porque a gente sempre tem um compromisso para a gente fazer sendo aposentada. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é isso, nos doarmos. Tá aí, parabéns ao trabalho lá na Cruzada, a Leilância que esteve lá. Trabalho muito já tradicional aqui na cidade. Tradicional. São 60 anos, né, que já existe aqui na cidade. E é interessante que disponibiliza vários cursos para as pessoas, não só da terceira idade, o foco, a terceira idade, mas também, se quiser gente um pouco mais jovem e quiser participar, não tem problema. E os cursos são extremamente acessíveis. Começam ali a partir do valor de R$10,00. Então, basta você ir lá, conhecer, e como eles disseram na matéria, ter vontade de aprender e também de ajudar o próximo. Vale a pena conhecer. Fica ali na rua Antônia Afonso, é a rua da Santa Casa? O Rodrigo quer. É, é Antônia Afonso. É um pouco depois da Santa Casa, né, Cruzada. Do lado oposto ali da Santa Casa, bem fácil, no centro da cidade. Então, se você quiser aprender uma atividade nova, vale a pena conhecer a Cruzada. Tá jóia, isso aí. Bom, você pode acompanhar os trabalhos apresentados pelos vereadores aqui na Câmara Municipal em nosso site, o jacari.sp.leg.br. Vamos conhecer algumas das iniciativas que estão lá em nosso site no quadro Momento Legislativo. Vamos começar com o vereador Paulinho dos Condutores do PR, que questiona o itinerário de ônibus da linha intermunicipal da empresa Pássaro Marrom em Jacarei. Isso é aquela demanda, né, Rodrigo Romero, do ônibus não passar também pelo centro da cidade. Uma reclamação de várias pessoas e o Paulinho está tentando ver se consegue mudar um pouco essa rota do ônibus. Tem um ou dois horários, se eu não me engano, que acho o último horário das 11, ele passa dentro da cidade no começo da manhã e no fim do dia. No fim do dia. Então, tá aí. Vamos ao próximo vereador. Temos aqui a Lucimar Ponciano, presidente da Câmara do PSDB, pede à empresa EDP Bandeirante a construção de muros de arrimo em bairros da região leste central de Jacarei. Mais uma notícia aqui, o vereador Arildo Batista do PT pede que a unidade municipal de saúde da família do distrito de São Silvestre passe a atender 12 horas por dia e não 8 como é atualmente. O vereador pede ampliação, então, do horário de atendimento lá no São Silvestre. Temos mais um? Não. Encerramos, então. Bom, e você pode ficar informado sobre as respostas dos pedidos de informação feitos a cada sessão de Câmara, todas as sessões, os vereadores encaminham suas indicações, seus pedidos de informação. Você pode acompanhar o andamento disso em nosso site, como você vê agora no vídeo. Acesse o jacarei.sp.leg.br, procure lá na aba Produção Legislativa, você vai encontrar resposta aos pedidos de informação. Estão ali discriminados cada resposta que a Prefeitura, suas secretarias, encaminham aos vereadores assunto de interesse público. Muito bem. Nos dias 12 e 13 desse mês, a ETEC Cônigo José Bento realizará a Semana de Agricultura Orgânica e Agroecológica. Confira mais informações em nosso Boletim de Notícias. A ETEC de Jacareí realizará nos dias 12 e 13 de setembro a Semana da Agricultura Orgânica e Agroecológica, um projeto que visa estimular o desenvolvimento de estudos para o aprimoramento de técnicas de plantio sustentáveis. O público poderá conferir projetos de horticultura, avicultura e também conhecerá mais sobre o uso de plantas alimentícias não convencionais entre outras atividades. O evento será gratuito e aberto a todos os públicos com início às 8 horas da manhã. Para saber mais, basta acessar o site etecjbento.com.br. A ETEC de Jacareí fica localizada na Avenida 9 de Julho, número 745, no Jardim Pereira do Amparo. Então aí as informações dos eventos que vão acontecer na ETEC. Rodrigo, tem mais uma informação relacionada... Só uma correção do que eu falei no comecinho da notícia, do giro de notícias. O candidato a deputado estadual Nilson do Parque Melu é do PSTU e não do PHS, como eu havia falado. Então o Nilson é do PSTU. Perfeito, Rodrigo, obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente se vê na segunda-feira que vem. A gente vai para um intervalo rapidinho e no segundo bloco vamos receber a influenciadora digital Sônia Niária. Bom dia, volta já. Música Música A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas e faça a sua parte. O mosquito não vai picar só aos seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para a sua família. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta a nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. Facebook.com barra TV Câmara Jacareí. Câmara Jacareí. Câmara Jacareí. Legenda Adriana Zanotto Um mosquito que transmite doenças como a dengue, a chikungunha e a zika. Em 45 dias, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Se for guardar pneus velhos em casa, deixe-os em locais cobertos e protegidos da chuva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O rastreamento do câncer de próstata deve-se iniciar na população geral entre os 45 e 50 anos. Em negros e pessoas com história familiar, esse rastreamento deve ser iniciado entre os 40 e os 45 anos. Os vídeos das sessões solenes da Câmara Municipal de Jacareí ficam disponíveis em nosso site e no canal no YouTube. Confira as solenidades do Legislativo de nossa cidade acessando jacarei.sp.leg.br ou youtube.com.br tvcâmarajacarei. No trânsito, alguns segundos de distração são suficientes para mudar o seu destino. Fique esperto. Seja vivo. Consulte os horários itinerários do transporte coletivo municipal. Disque 0800-701-0502. Você também pode registrar sua opinião sobre a qualidade do transporte público, registrar um elogio e apresentar ideias de melhoria para a prestação deste serviço em Jacareí. Para mais informações, consulte o site www.jtu.com.br Se todos os brasileiros desligarem seus computadores na hora do almoço, em um ano se evitará a emissão de quase 40 mil toneladas de carbono na atmosfera. Isso equivale às emissões de um carro comum rodando 206 milhões de quilômetros. São mais de 5 mil voltas no planeta Terra. Fique atento. Não desperdice energia e contribua para conter o aquecimento global. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. O Exército Brasileiro tem a missão de garantir a soberania nacional e dos poderes constitucionais. A força é organizada em armas, quadros e serviços. Os militares combatentes estão nas armas que se dividem em infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Já os quadros são compostos por engenheiros formados pelo Instituto Militar de Engenharia, responsáveis pela produção e manutenção do material bélico e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Por fim, na área de serviços estão os oficiais de saúde, que trabalham em missões humanitárias no Brasil e no mundo. Conheça mais as Forças Armadas, aqui na NBR. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. A missão da Marinha é defender os limites marítimos que os rios brasileiros. A força é organizada em diferentes áreas. Armada, fuzileiros, engenharia e saúde. O corpo da Armada é composto por militares que fazem parte da tripulação que embarcam em navios e submarinos. Eles fazem a defesa das águas, resgates, proteção ambiental e pesquisas. Os fuzileiros navais são a infantaria da Marinha. São treinados para o desembarque, para missões em terra e abordagens em alto mar. O corpo de engenheiros navais desenvolve em tecnologia nacional de ponta, que é utilizada tanto na área militar quanto civil. E o setor de saúde da Marinha atua junto aos militares, mas leva também tratamento médico-odontológico às regiões mais remotas do país. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das nove da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacarei.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco está conosco a influenciadora digital e também escritora. Estou com o livro dela aqui nas minhas mãos, inclusive. Seja muito bem-vinda, Sônia. Obrigada, Leilani. Obrigada, Elton. E bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto aqui, que inclusive tem um lançamento marcado para essa semana. Mas acho que seria legal a gente ouvir um pouquinho, né? Por que começou esse projeto, Careca Bonita Enfrentando o Câncer com Autoestima? Então, esse projeto não foi nada programado, né? Acho que ninguém fica doente de forma programada. E eu fui surpreendida aos 21 anos com câncer, né? Eu tive um linfoma de Hodgkin, que é um câncer no sistema linfático. E, assim, eu comecei o tratamento, a esperança era que eu fizesse a quimioterapia e ok. Só que depois de três meses eu descobri que o câncer tinha voltado. Então, resumindo a minha trajetória, foram quatro anos de luta contra o câncer. E no meio do caminho, ao mesmo tempo, assim, para dividir a minha história e, ao mesmo tempo, serviu até de uma terapia, compartilhar o que eu estava passando, principalmente de forma informativa, né? Eu não queria apenas dividir a minha experiência. Cada um tem a sua experiência e serve para si, né? Mas eu quis usar a minha experiência para transformar a vida de outras pessoas. Agora, o livro foi algo assim... Na verdade, eu estava ali me arriscando a escrever a minha biografia, a contar a minha história, a contar mesmo os relatos de como é enfrentar um câncer, né? E no meio do caminho eu falei, não. Acho que eu vou começar de forma mais leve. Eu quero que seja um livro que eu não vá contar de mim. Eu quero que seja um livro que vai ser uma ferramenta para quem pegar, para quem estiver em tratamento. O livro, ele é destinado a mulheres que estão em tratamento, né? Contra o câncer. Por isso, careca bonita é uma forma de... Assim, eu não gosto muito dessa palavra empoderar, né? Apesar de estar na moda. Mas é uma forma delas se redescobrirem. Então, o intuito do livro é esse. Por meio de dicas, de passo a passo, elas se redescobrirem no meio ao câncer. Porque é uma fase que a mulher, principalmente, né? Perder o cabelo não é uma coisa fácil. A gente tem que lidar com essa questão de estética, que é muito forte para nós, mulheres. Então, nesse livro, o interessante é que você tem um manual mesmo ali. Posso contar só um pouquinho? Pode. Que vai falando sobre questão de tom de pele, qual maquiagem usar, qual cor fica mais bonito com cada tom de pele. Tem a questão das perucas, dos lenços. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, eu quis justamente, assim, retratar um pouco do que é a realidade do dia a dia de uma paciente oncológica. Então, a primeira coisa que as pessoas entendem e é perceptível é a queda dos cabelos. Só que tem outros cuidados que ajudam a resgatar a autoestima e ajudam a pessoa a se cuidar em relação ao tratamento, a evitar infecções. Então, por exemplo, tem um capítulo, que é o que o Elton estava mostrando, é direcionado para cuidados da pele. Mas não é aquele cuidado estético, ah, é como deixar a pele linda, bonita. É como você cuidar da sua pele a ponto de que minimizar os efeitos colaterais e não permitir que aconteçam infecções ou outros tipos de lesões. Então, tem vários capítulos aí voltados para a questão de como amarrar um lenço, que apesar de hoje em dia estar mais comum, para quem está em tratamento é algo desconhecido. Eu até falo, assim, agora que esse livro, ele é uma janela. Para quem descobre o câncer, vai ser uma janela para a pessoa se reencontrar. E quem não conhece, a pessoa vai matar a curiosidade, sabendo um pouco aí. Bom, daqui a pouco a gente volta, então. Vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. Vamos falar agora para você que está aí procurando uma recolocação no mercado ou conhece alguém que está procurando uma nova oportunidade. Vamos conferir as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o Pathy de Jacarei. Nessa segunda-feira, o Pathy oferece uma vaga para auxiliar administrativo, pessoa com deficiência. Temos também auxiliar de almoxarifado, vaga também para pessoa com deficiência. E mais uma vaga para pessoa com deficiência, auxiliar de cozinha. Temos também duas vagas para vidraceiro. O Pathy fica lá no Atende Bem Trabalhador, na Rua Barão de Jacarei, 839, no centro da cidade. E funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro e meia da tarde. O plenário aqui da Câmara de Jacarei ficou cheio de espectadores que acompanharam atentamente a entrega do diploma de educador físicos a alguns profissionais aqui da cidade. A repórter Daniela Santos acompanhou a cerimônia e conversou com alguns deles. Eles têm a arte de ensinar e vibram com cada conquista de seus alunos. Prazer, eles são professores, mas também podem ser chamados de educadores físicos. Essa pequena turma aí esteve presente no plenário da Câmara Municipal de Jacarei para receber diploma de profissionais destaques e foram aplaudidos por todos os presentes. E a casa ficou cheia, viu? Leandro trabalha com a base do nosso Jaque, o Jacarei Atlético Clube. Foi a primeira vez que foi homenageado em anos de profissão. A primeira vez, né, Dani? Assim, o conhecimento do trabalho, isso é bom, faz bem e nos dá força para continuar nessa nossa profissão que escolhemos. O Adarilson foi indicado pela Liga Jacareiense de Capoeira. Ele conta que ser um profissional de educação física vai além de repassar técnicas e movimentos aos alunos. Além de professor, você tem que ser amigo, você tem que dar um conselho, né? Você tem que, às vezes, ter uma rédea firme, né? Para que temos uma sociedade agradável para todos. Palavras que foram reforçadas pelo secretário de esportes da cidade. Muita gente sai de casa com a missão daquela aula, daquele compromisso, só que muitas vezes nos deparamos com outras situações. Então, essas pessoas nos veem, às vezes, como psicólogo, como um pai, uma pessoa que realmente precisa ouvir. Então, eu acho que a área da educação física a gente não está só no conceito da promoção da qualidade de vida, né? É muito bacana quando essas homenagens lotam o plenário da Câmara, né? Cumprem o seu papel. É muito interessante. E aí, a professora Silvia, lá do Casa Viva a Vida, trouxe toda a plateia, os alunos vieram. Foi uma festa, né? Mas parabéns a todos os professores que foram contemplados com essa homenagem. Vamos acompanhar agora quais os bairros serão atendidos pela coleta seletiva neste início de semana. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira. Jardim Arice. Jardim Bela Vista. Jardim Boa Vista. Jardim das Indústrias. Jardim do Cruzeiro. Jardim Emília. Jardim Flórida. Jardim Independência. Jardim Jacinto. Jardim Liberdade. Jardim Marista. Jardim Siesta. Nutri Gold. SAI ETE. Secretaria de Educação. Terras de Conceição. Vila Denise. Vila Guedes. Vila Itaúm. Vila Itaú. Vila Itaú. Vila Itaú. Vila Machado. E Vila Nossa Senhora de Fátima. Jardim Marista. Vai rir. Muito bem. A gente está conversando aqui com a Sônia. Sônia, a gente está vendo o livro. Não é o primeiro livro. Eu sei que você tem mais um livro. Você já lançou um livro antes. Sim, é verdade. Eu estava até me esquecendo dele. Online. Isso, é um livro online. É um e-book gratuito. Esse é só entrar no site. Pelo blog mesmo pode acessar. SôniaNero.com Aí tem a parte do livro. Então é só fazer o download. Chama Falando com Deus durante a quimioterapia. É mais um livro direcionado para quem está em tratamento. Você tem um trabalho. A gente te apresentou aqui como influenciadora digital. O livro é consequência desse teu trabalho. que você tinha com o blog, no YouTube. Fala um pouquinho sobre esse canal. Sei que você tem muitas visualizações lá. Muita gente que te procura para conversar e trocar experiências. Eu até gosto de dar glória a quem é devido. Porque eu sempre falo que algumas coisas muito importantes na minha vida foi minha mãe que me deu uma empurrada. E a questão do blog surgiu quando eu comprei uma peruca. Eu ganhei uma peruca do meu pai. Aquela coisa, né? Vamos tirar foto e tal. E minha mãe viu as fotos e ela falou Por que você não queria um blog? Só que estava aquela onda de blog. E ao mesmo tempo os blogs relacionados a pacientes oncológicos eram muito aquele diário virtual. E eu sempre, apesar de estar envolvida na parte de redes sociais, eu sempre fui uma pessoa muito preservada. E eu não queria colocar os relatos de uma consulta médica, de um exame, algo muito íntimo. E daí eu falei, não, então eu vou fazer. Fiquei ali dias com aquela ideia na cabeça. E eu falei, não, então eu vou fazer, mas eu vou fazer de forma diferente. Então eu vou pegar minha história, mas de uma maneira que as pessoas possam tirar uma informação, um esclarecimento, se sentir motivadas, né? Tanto os pacientes quanto os familiares. E aí surgiu, daí foi indo uma postagem atrás da outra, né? Numa retrospectiva. Nisso eu já estava em um ano e meio em tratamento. Estava num período que eu fiquei reclusa em casa depois de fazer o transplante de medula óssea. Tem que ficar alguns dias. São 100 dias de reclusão, né? De ficar dentro de casa praticamente. Só que como o câncer tinha voltado, esses 100 dias durou aí quase dois anos. E foi quando nesses dois anos eu fui produzindo conteúdo virtual, né? Do recluso? Foi. É, assim, eu tinha uma vida social muito limitada. Então após o transplante de medula óssea, a gente perde as defesas naturais. No entanto que eu tive que fazer toda a minha vacinação, né? E então eu só vivia no convívio da família, alguns amigos, que são os amigos que permanecem ali, né? Que são os raros. Até alguns temas que eu abordo no canal, essa questão emocional para o pessoal lidar durante o tratamento. Algumas coisas que acontecem, né? Então eu tive que me comunicar de alguma forma com o mundo. Eu tive que me expressar de alguma forma. E daí foi quando o canal e o blog me ajudou muito nisso, né? Me ajudou bastante. E saber que eu estava ajudando outras pessoas. É isso que me faz, assim, não conseguir deixar na gaveta, sabe? As ideias não param. Tem outras ideias para vir. E me motiva muito, sabe? Saber que uma palavra de motivação, não é uma palavra de encorajamento, ajuda a pessoa a não desistir do tratamento. Que é um tratamento muito difícil de passar. Mas é possível. Ainda mais quando você é empírico, né? Você está vivendo aquela experiência e você colocar aquilo em prática na vida do outro faz diferença. É muito mais fácil a pessoa aceitar do que um médico que nunca viveu aquilo na pele. Exatamente. Dá um conselho. Exatamente. Assim, hoje em dia, os médicos, eles, não posso dizer todos, né? Mas a grande maioria está tendo uma consciência maior em relação como que tem que ser abordagem para um paciente oncológico. Não é só você dar notícia. Olha, você está com câncer. A partir de agora, você vai fazer a quimioterapia e acabou. É preciso ter um acompanhamento. Então, alguns hospitais que enxergam essa visão, eles começam a trazer outros tipos de terapias. As terapias complementares. E nisso entra os pacientes que já passaram pela doença. Porque nada melhor você ver alguém. Então, isso aconteceu muito comigo. Eu estava careca, eu estava inchada, eu estava transformada. E ver alguém, tipo, normal. E a pessoa fala, olha, eu passei por isso. Tantos anos quanto você. Tem uma amiga muito próxima que ela passou quatro anos em tratamento. E vê-la bem hoje é o que me motivou a estar aqui também. Então, acho que é muito importante isso. A nossa experiência é individual, é nossa. Mas ela serve para transformar a vida de outras pessoas. No blog e no seu canal no YouTube, você falou que muitos blogs eram diários. O interessante do teu trabalho é que você procura entrevistar profissionais. Aí você procura ir um pouco além da tua experiência pessoal. É lógico que ela está ali presente. É marcado no conteúdo que você produz. Mas você tem quase que hoje um espaço para falar sobre o tema. Até com profissionais da área e pessoas que também passaram por essa experiência. É, a base do conteúdo que eu produzo é a minha experiência. Só que chega uma hora que eu falo, não posso ficar só na minha experiência. A minha experiência, como eu disse aqui, friso. É a minha, é particular. Eu enfrentei dessa forma. Pode ser que a outra pessoa, ela encara o mundo oncológico de outra maneira. E eu preciso falar essa linguagem para essa pessoa. E ouvir essa pessoa também. Exatamente. Então, assim, quem quiser assistir, lá no canal do YouTube tem a experiência de outros pacientes. E agora eu tenho trazido profissionais. E até mesmo, hoje em dia, que fala muito de fake news. Eu me aliei ao Instituto de Oncologia, de Oncoguia, que chama em São Paulo. E ele reuniu, o Instituto reuniu mais de 30 influenciadores na área oncológica. Que são pessoas que decidiram abrir essa experiência nas redes sociais. E ali, em conjunto, a gente busca combater as fake news. Então, fake news no mundo oncológico vai desde... Como a graviola que vai te curar. Deixa de fazer quimioterapia e coma a graviola. Então, é um trabalho de formiguinha, a questão do blog. E, ao mesmo tempo, já deixa de ser só a minha experiência. Então, eu tento fortalecer o que eu passo ali no canal. Junto com o Instituto, junto com entidades que reforcem o conteúdo. Sônia, você falou um aspecto que eu sempre acho interessante. A gente... A experiência de quem está vivendo com a doença. Tem a experiência do médico. Mas tem um aspecto que são as pessoas, a família, os amigos. E a gente também, muitas vezes, não sabe como lidar com aquele ente querido. Com aquele teu amigo, com seu irmão, seu pai. O que a gente faz? Como que a gente tem que... Muitas pessoas, eu acho que até se afastam por não saber o que fazer. E não conseguir encarar essa situação. Você falou da força que a tua mãe te deu. Eu queria que você falasse um pouquinho desse outro aspecto. de quem convive com a pessoa que está doente. Eu acho que assim, a questão de quem está próximo, quem está ao redor, é a mesma forma que a gente tem que reagir a qualquer outro problema. Às vezes, a gente não pode solucionar ou fazer algo prático pela pessoa, né? Mas a gente pode estar ali dando um suporte. Então, acho que os amigos, a família, eles são essa estrutura ao redor que segura o paciente. Eu, muitas vezes, eu lutei não por mim. Eu lutei pelos meus pais, eu lutei pela minha família. Os amigos ali que traz aquela leveza de, olha, você está careca, mas vamos sair, vamos dar uma volta. Você continua sendo jovem, você está doente. Então, eu acho que é importante também lembrar que o paciente, ele não é um doente. Ele está doente. Então, independente do contexto, você continua sendo mãe, você continua sendo filho, continua alimentando o que é natural na vida, né? E o livro, ele é até, vamos dizer, uma estratégia que é um presente. Às vezes, a pessoa não, ela conhece alguém que está em tratamento e ela não sabe como abordar. Ela não sabe como falar, olha, eu estou aqui, eu estou aqui para te apoiar, o que precisar. Eu estou disponível, né? Ser intencional. Então, o livro, ele vai ser uma ótima ferramenta para a família e para os amigos, numa atitude, mostrar que está junto, né? Bom, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho. Agora a gente vai conhecer o programa Melhor em Casa. Um projeto do Sistema Público de Saúde aqui do município, que destina equipes até a casa de pacientes que não conseguem, por algum motivo, se locomover até os hospitais. Nossa equipe de reportagem foi até a casa da Ju, que é atendida pelo programa Melhor em Casa, para nos mostrar tudo como funciona. Nós nascemos, crescemos e, em meio aos desafios, vamos aprendendo a viver. E a vida nos surpreende a todo instante, com coisas boas e outras difíceis. Como aconteceu com a Juliana Prates, a Ju, que aos 39 anos tem de aprender a andar novamente. Tudo estava bem, até sofrer um AVC hemorrágico. O acidente vascular cerebral é mais comum em pessoas com mais de 55 anos. Mas a vida, cheia de singularidades, fez diferente mais uma vez. E a Ju teve de fazer uma cirurgia na cabeça. Sobreviveu. E desde maio começou o seu tratamento no programa Melhor em Casa, que funciona assim. Toda semana, a Ju recebe diferentes profissionais da saúde. Aqui mesmo, no bairro Chácaras Reunidas e Garapés, na casa onde mora, para os tratamentos necessários. Desde o acidente vascular, a Ju não consegue mais falar e andar. E se mesmo a locomoção pelo quintal já ficou difícil, a ida até o hospital mais próximo seria ainda mais. Então, se o paciente não consegue chegar até os médicos, a solução é Melhor em Casa. Então, o programa Melhor em Casa, ele começou na cidade de Jacareí no ano de 2014. Foi habilitado aqui na nossa cidade. E hoje, o programa Melhor em Casa, ele dá atendimento para a cidade de Jacareí como um todo. Ou seja, todo o território de Jacareí. Nós trabalhamos pautado na portaria 825, de 2016, que foi redefinida a assistência domiciliar no SUS. Em Jacareí, existem três equipes de saúde no programa Melhor em Casa. Duas equipes que são denominadas EMADES, equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, compostas cada uma por um médico, um enfermeiro, uma fisioterapeuta e três auxiliares de enfermagem. A terceira equipe é a EMAP, a equipe multiprofissional de apoio, formada por uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma fisioterapeuta. E as médicas explicam que para esse tipo de tratamento, toda a família é um pouco médico também. Após a visita da equipe de saúde, os filhos auxiliam na recuperação da mãe. A Maria Alice ajuda com os exercícios de fisioterapia e o Carlos ajuda com os exercícios de fono. O pai da Ju também acompanha cada passo bem de perto. Um ajuda o outro, né? A gente faz os exercícios que a física passou e aí cada dia ela vai melhorando mais. A intenção do Melhor em Casa é ensinar também a família, né? Como cuidar daquele paciente. Claro que a gente quer que o paciente melhore rápido e tudo, né? Mas como a gente não está na casa 24 horas, é interessante que a família aprenda os cuidados com aquele paciente. Então, da minha parte, os exercícios são fundamentais. Então, não adianta eu ir na casa do paciente e fazer alguns exercícios e esperar que ele melhore sozinho. Não é assim. Ele precisa dar uma continuidade. Então, a gente passa para a família o que precisa ser feito, para que a família continue aquele trabalho, para o paciente melhorar mais rápido. Facilita muito. Facilita muito. E uma boa coisa que fizeram foi vir a Melhor em Casa, porque, nossa, para a gente é uma maravilha. Para a gente que tem dificuldade a locomover para longe, o Melhor em Casa foi muito bom. Muito bom mesmo. Hoje, o programa Melhor em Casa atende a 66 pacientes SUS dependentes, todos encaminhados por unidades de saúde da cidade, ou pela Santa Casa de Jacareí e o Hospital São Francisco de Assis. Donizete Ferreira, gerente do programa Melhor em Casa, explica quais pacientes são atendidos no programa. Então, os pacientes que são admitidos no programa Melhor em Casa, nós classificamos como nível 2 e nível 3. O nível 2 são aqueles pacientes crônicos, que são restritos ao leito ou ao domicílio, e que estão em um quadro agudo que precisam ser reabilitados. E o nível 3 são aqueles pacientes que estão em uso de oxigênio domiciliar e também aqueles pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, que são solicitados ao CEPAP ou ao BIPAP. Nesses dois meses de tratamento, a Ju, que antes não saía da cama e precisava de sondas, agora já consegue dar alguns passos e falar algumas sílabas. E o que possibilita toda essa recuperação, claro, em primeiro lugar, é a força de vontade da Ju. Mas o maior diferencial do Melhor em Casa é a humanização. Pessoas têm o poder de curar pessoas. E aqui não falamos de ciência ou milagre, falamos de contato, olhar nos olhos, caminhar junto. Com certeza contribui. Nós estarmos junto com a família no cuidado ajuda muito. E essas equipes, elas trabalham muito bem. A gente consegue trabalhar muito integrado e sempre pensando no melhor para o paciente, na melhor recuperação que ele pode ter. Desenvolvendo, recuperando o máximo que ele pode apresentar. Então, todos ficamos muito felizes. A equipe junto com a família, o paciente, então nem se fala. Sim, com eles foi bem melhor. Ele foi ajudando a gente a saber o que fazer certinho. Foi bem melhor com a ajuda deles. Aí, Ju! Perfeito! É festa! Tá aí, muito bacana essa matéria. É um serviço público que funciona. Aqui a gente vê os profissionais devotados, vocacionados para exercer a medicina. É muito legal. Acho que uma matéria está de parabéns. Muita gente não conhece o Melhor em Casa. Está aí o registro aqui da TV Câmara. Vamos falar um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho aqui. Está acabando o nosso tempo. Então, a gente tem esse livro aqui, a primeira edição do teu livro que você está lançando. Ele tem alguma... você produziu algum material... A maior parte do que está aqui é fruto do seu trabalho lá nas redes sociais. Mas tem alguma coisa diferente aqui? Teve algum... Não, a ideia... Algumas fotos são até minhas durante o tratamento, justamente para retratar o que eu passei. Mas algumas aí eu produzi especialmente para o livro, para trazer a ilustração, né? E a questão que o primeiro capítulo é onde eu conto bem resumida, assim, dou uma pincelada da minha história. E tem a palavra que eu acho que, além da informação, do esclarecimento, é o que eu acho muito importante. Que é a questão da fé, né? Que a pessoa não pode perder a fé durante o tratamento. A fé em relação da medicina, mas a fé em relação do milagre, de que algo diferente pode acontecer, né? E isso é o que a medicina mesmo comprova, né? Que a fé tem esse poder de curar, tem esse poder de fazer a pessoa resistente durante uma situação. Então, eu tentei juntar um pouquinho de tudo aí nesse livro. Ô, Sônia, foi uma experiência transformadora pelas razões óbvias, mas é interessante também. Você estudava medicina veterinária e hoje você está no jornalismo, né? É. Fazer esse blog, acabou colaborando para você se encontrar profissionalmente também? Totalmente, totalmente. Assim, eu estava muito feliz na medicina veterinária, né? E fui surpreendida com o câncer, tive que largar tudo, voltar para a casa dos meus pais. E como eu fiquei quatro anos em tratamento, eu me desliguei daquilo e eu perdi aquele sentimento de propósito, né? De, não faz mais sentido. E daí o blog, ele me direcionou justamente para essa área da comunicação, né? Essa área de produção, de informação mesmo, né? A questão do jornalismo é muito isso, a informação e o esclarecimento. Então, aí eu me descobri jornalista. E hoje trabalha aqui com a gente, a Sônia, a nossa colega. É um prazer te receber aqui no nosso jornal. Você que trabalha nos bastidores do jornal, fazendo, trabalhando aqui com a gente na TV Câmara Jacarei. É um prazer te receber aqui. A gente aprende muito com você também, viu, Sônia? Obrigada, agradeço a oportunidade. E amanhã é um lançamento? Não, é quarta-feira. Quarta-feira é o lançamento na Livrarias Curitiba, do lado do cinema ali no Vale Sul Shopping. Às 18h30 eu vou estar lá para receber, para dar um abraço e para receber quem quiser apenas dar uma folhada, conhecer o livro. Você que está nos assistindo e quiser acompanhar mais o trabalho da Sônia, tem também o blog dela, que está aí, sonianiara.com. Tá bom? Muito obrigado, Leilani. Muito obrigado também, Sônia. Eu que agradeço. Bom dia, Jacarei, fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação ao longo dos canais 61.4 UHF e também do nosso canal no YouTube. Nós estamos também no Facebook e Instagram. Procure por TV Câmara Jacarei e Câmara de Jacarei. Bom, amanhã você vai conhecer então os projetos que serão discutidos e votados na 28ª sessão ordinária deste ano, que acontece na quarta-feira. O Bom Dia fica por aqui, mas você pode acompanhar a nossa reprise ao meio-dia e também às 11h da noite. E nós nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho